Esse é um período muito delicado porque a gente volta das férias, do recesso, o nome que seja, e a gente se depara com uma quantidade enorme de obras, de temas, para a gente organizar tudo isso. E é natural também o aluno, no começo, ele ter motivação para querer estudar, e ele acaba perdendo essa motivação quando ele se depara com todas essas obras e vê que não consegue andar, não consegue evoluir nesses estudos. Então o que a gente sempre recomenda é, no momento da graduação, ele naturalmente estudar as disciplinas que ele está tendo aula, o que é natural, e organizar os estudos, como eu sempre falo, montar uma planilha, um quadro ou o nome que você queira dar. De forma que, se você estuda de manhã, você aproveita a tarde, ou a noite, ou a tarde e a noite, para estudar uma disciplina ou duas disciplinas, e para quem estuda à noite, é natural que fica um pouco mais difícil, porque normalmente trabalha e vai para a faculdade à noite, e naturalmente tem que aproveitar o sábado, o domingo, para estudar as matérias vistas durante a semana. Então, sempre o segredo dos estudos do direito é a organização das disciplinas, com horário para começar, horário para terminar, fazendo intervalo, de uma forma organizada e na graduação, estudar conforme os temas estão sendo ministrados pelos professores. Então, por exemplo, eu estou no segundo ano da graduação, eu estou tendo aula de direito constitucional, ou eu estou no terceiro ano tendo aula de trabalho. Aproveita para estudar as disciplinas que você está tendo aula, e usando a tarde, a noite ou o final de semana, uma, duas horas ou até mais, para estudar no livro que você escolheu, as anotações de aula ministradas pelo professor. De forma que, a regularidade é sempre o segredo. Vale mais a pena tentar estudar meia hora todo dia, do que eventualmente estudar cinco horas um dia e depois desanimar. Então, essa organização, eu por exemplo, eu num determinado momento da minha vida, eu procurei colocar em calendário, colocar na escrivaninha, colocar onde fosse, horário para começar, horário para terminar, com metas de leitura. Então, um estudo básico, inicialmente, é aula dada, aula estudada. E na graduação, é isso que a gente recomenda.